A regularização fundiária do bairro Petrópolis, na cidade de Timóteo, pode ser oportunidade para que os moradores tenham acesso a água encanada, rede de esgoto e pavimentação. Um sonho aguardado há 40 anos, mas que está para sair do papel com a regularização fundiária. A reportagem está aqui, pode balançar. A dona Efigênia mora no bairro Petrópolis há mais de 40 anos e até hoje não possui água encanada em casa. O esgoto não é tratado e a rua onde mora não tem asfaltamento. Aqui a gente está precisando de asfalto, entendeu? Copasa. Como que vocês fazem com relação à água, ao esgotamento sanitário? Aqui é poço e a fossa. E para a senhora essa questão da regularização dos documentos, do imóvel, qual que é a importância que a senhora enxerga nisso? Não, é bom demais, meu filho, porque cada um tendo na mão, né? Aí o bairro, quem sabe, passa a ser mais valorizado. O bairro Petrópolis é um antigo loteamento que surgiu há mais de 50 anos. Em 1979, foi completamente destruído durante um deslizamento de terra e o local perdeu toda a infraestrutura. Para tentar resolver o problema, a Prefeitura de Timóteo pretende dar sequência ao programa de regularização fundiária. Pelo menos 450 imóveis deverão receber a titularização de propriedade. São pessoas que moram, que residem em um núcleo que é considerado um núcleo informal. Então, através da regularização fundiária, essas pessoas vão ser beneficiadas com a vinda de infraestrutura urbana para o núcleo onde elas residem. E além disso, que é o objetivo maior da regularização fundiária, é o fato de que elas serão tituladas. Elas deixarão de ter posse daquela terra onde elas moram e passarão a ser proprietárias. Então, elas vão ter o registro no cartório de registro imobiliário da cidade. Tatiane explica que o morador não precisa pagar nada pelo processo e que eles serão cadastrados por uma empresa contratada pelo município. A expectativa da Prefeitura é resolver definitivamente o problema de infraestrutura do bairro. Ali no Petrópolis, a gente tem a expectativa de 50% ou mais da população ter uma renda familiar abaixo de 5 salários mínimos. Então, isso configura uma regularização fundiária de interesse social. Ou seja, as famílias não vão arcar financeiramente com o cadastro desses títulos no cartório de registro de imóveis. É um processo que garante a infraestrutura. A gente tem aí a expectativa dos serviços da Copasa que vão ser implementados. Então, fornecimento de água potável, esgotamento sanitário, pavimentação. Então, tudo são obras que vêm paralelo ao processo de regularização fundiária. Para além também da questão da pessoa receber o título daquele imóvel em que ela reside. Então, é a segurança jurídica que ela vai passar a ter com o título em mãos. É uma audiência pública que está marcada para a noite desta quinta-feira em Timóteo para tratar do assunto com os moradores. O encontro será na estrada Boa Vista, número 105, no bairro Petrópolis, em Timóteo. Vida longa, Timóteo, né? Com a documentação de regularização fundiária. Essa iniciativa é ótima, né? Com a documentação de regularização fundiária.